A tristeza de não termos o José Bragança Miranda é compensada pelo facto de que o tempo que lhe estaria atribuído permitiu termos intervenções mais longas e também tendo em conta a qualidade dessas intervenções. E o painel termina com uma intervenção que eu acho que é importante porque é prova de que o legado do Eduardo Dado Coelho é supergeracional e que continua a ser uma referência para criadores, investigadores e pensadores mais jovens que se reconhecem nesse legado. Nós vamos ter, para terminar o painel, a Rita Beniz. Estava tendo grandes dúvidas essenciais sobre como é que se pronunciava o nome, foi esclarecido que seria Beniz, na versão grega, mas deixo ao critério linguístico dos presentes, a escolha. Rita Egon, todos sabem, argumentista, aquilista, realizadora, ou pré-realizadora, e investigadora, e mais uma vez estamos no universo, no universo temático, o característico do Dado Prato Coelho, segundo vi a sua tese sobre os espaços de contaminação entre a literatura e o cinema do contexto português, e se nós tivermos que escrever uma palavra muito emblemática para o legado do Eduardo é certamente contaminação, no melhor sentido do termo, portanto, reina, por favor. Muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria de agradecer, em especial, à doutora Maria Luís Dalares, e ao Centro de Estudos sobre o Imaginário e o Literário, à professora Celina Rodrigues Lopes, o convite que muito me honrou para estar aqui hoje, presente neste colóquio, nesta homenagem ao Eduardo Prato Coelho. Eduardo Prato Coelho comentava, numa das suas crónicas do fio do horizonte, que mantinha a diária do jornal público, que por vezes torná-nos amigos de pessoas que não conhecemos porque descobrimos um livro delas. E qualquer coisa de semelhante aconteceu quando descobriu os seus textos. Eduardo Prato Coelho, como muitos se disseram já ao longo deste colóquio, possuía uma incansável curiosidade e que o mantinha permanentemente atualizado sobre os mais diversos temas contemporâneos e culturais. Tudo me interessava e sobretudo escrevia. Além dessa imensa energia, possuía ainda o dom de transmitir esse seu saber de uma forma simples, resultante da sua enorme paixão pela partida do conhecimento. A crítica cinematográfica é um espelho privilegiado a essa sua generosidade. É uma crítica caracterizada pela sua atenção apaixonada e pela sua prodigiosa disposição para continuamente partilhar, para dar referências bibliográficas, dar a conhecer festivais, dar a conhecer autores, dar a conhecer filmes menos conhecidos ou mais ignorados. Nas suas crónicas nem sempre ia ao encontro do mais aclamado, dos consensos de maioria, muitas vezes porque defendia filmes e diria a filmes menos, mais incompreendidos, talvez. E através também de não concordar com certas aclamações generalizadas, portanto nunca se limitou a abordar os consagrados, tomava muitas vezes partido, muitas vezes contra o corrente. E por isso que nos deu-se ao gusto, muitas vezes, vozes e obras que passariam mais distraídas se não fosse de facto o seu empenho em fazer a justiça, nomeadamente do meu partido, que é o cinema de algumas cineastas portuguesas, para alguns dos seus filmes menos conhecidos ou mais incompreendidos, como o caso do filme de Glória, de Mané Alvegas, e como o caso do filme Água e Sal, da Teresa Vila Verde, para dar apenas agora dois exemplos. Eduardo Prato Coelho era um crítico, de facto investiu muito no lado afetivo da escrita, interessava-lhe ainda apontar evidências e figuras e as imagens que o cinema de cada cineasta portuguesa foi construindo, o que passa a haver a partir daí. E, deste modo, há sempre uma espécie de alegria e euforia de descoberta destas obras, nesses seus encontros com o nosso cinema e com o cinema feminino em particular. Disse uma vez, Eduardo Prato Coelho, que o único universo que verdadeiramente me atrai é o das mulheres, já foi citado aqui pelo Náuva Levedo Cabral, e foi ainda atribuída à frase de João Poussat, que prefiro falar com uma mulher mesmo estúpida que com um filósofo. Apesar disso, Eduardo Prato Coelho nunca fez descrição entre cinema de homens e cinema de mulheres, mas creio que seguiu o curso de determinados discursos filmicos mais femininos, por ele ter talvez encontrado outras falas para o cinema português, falas essas que o despertavam. Encontrou no lugar desse cinema, impossível, como disse o Romário Abril, um começo de poesia, um cinema que nas suas palavras, e cito, um cinema que se desloca sob uma lógica mais perto do inconsciente, e acrescenta entre parentes, poderíamos dizer do coração selvagem. Esclarece-nos num outro texto que este coração selvagem, tirado de um título de Clarice Lispector, é, cito, o abandono, e não apenas da psicologia, ou da lógica das consciências, mas da lógica da própria lógica. Aliás, encontramos-nos muitas vezes nos textos do Eduardo Prato Coelho, nesse seu querer, por, vou citar, um entender até ao limite em que o entendimento é já a alegria do desentendimento. Nos seus artigos sobre cinema, há uma série de leções variadas, mas neles talvez prevaleça uma espécie de concentração e leição de um certo tipo de imagens. Imagens que, ao construir uma presença, entram numa espécie de alucinação poética. Creio que o prevençamento do Eduardo Prato Coelho, enquanto crítico cinematográfico, acha o seu lugar de atenção na procura desse encontro com a abertura ao mistério. O mistério explica mais que a claridade, relombra-nos no título de um outro artigo. O seu apelo a aceitarmos o caráter enigmático da obra de arte é uma das pedras de toque da sua reflexão sobre o cinema. O próprio afirma, citando Walter Benjamin, cito, A verdade não é um desvendamento que anula o mistério, mas a revelação que lhe faz justiça. E acrescenta, Eduardo Prato Coelho, Aceitemos, assim, que o caráter enigmático da obra de arte nos obriga a ceder a ela apenas enquanto enigma. Fim de citação. Assim aconteceu, por exemplo, com o seu interesse em adesão ao filme Glória, de um filme de Manoel Vegas, de 1959, aqui já referido, em que Eduardo Prato Coelho via que a criticada incompreensibilidade do filme só aparentemente constituiu uma fraqueza. E sim, não é preciso perceber tudo no plano dos acontecimentos para sentir por dentro a beleza de tudo. Dele falou com o fervor e o entusiasmo que era característico, declarando mesmo, este é um filme que não é desculpável de ignorar e quem o fizer está morto ou morre na cena seguinte. A crónica que escreveu o Fato de Glória é uma crónica apaixonada e traz bem presente esse tom contagente da sua escrita e a sua vontade de partida. Diz-nos o seguinte, Há filmes que se tornam tão nossos que entramos numa fúria dos partilhar, dos que queremos dar, mostrá-los, arrastar pelos cabelos as pessoas para que não os percam, forçá-las violentamente a também gostar com aquela intolerância penévola que só a paixão justifica. Não é que não se possa reconhecer que têm defeitos, mas achamos desustáveis as tabuadas dos positivos e do negativo do que está certo e do que está errado. Quando se gosta em transigência do cunhante inexoravelmente, o que está errado está certo. Tudo o que disse até agora tem a ver com o filme de Glória de Manuela Viegas. Glória tem várias razões para ser como é, ou se preferirem, para nos dar apenas jangadas de uma história naufragada. São ângulos de uma narrativa vista por crianças e filmada à altura delas, correspondentes às densas cerrações de memória. A única coisa que importa sublinhar é que a beleza de um gesto é mais importante do que o bom comportamento da história. Também a relação que estabeleceu com o cinema da realizadora Tereza Vila Verde se torna de facto um outro momento privilegiado da crítica cinematográfica de Eduardo Prato Coelho. Ninguém como o próprio escreveu tão bem sobre essa singular primeira obra, que é a idade maior filmada em 1991, por Tereza Vila Verde aos 23 anos. Assim, descreve a Tereza. A Tereza filma o que nos mostra e filma através do que nos mostra o desejo de filmar aquilo que nos mostra. E isso passa através das imagens, agarra-nos, abocaima-nos, sufoca-nos, olha-se um rosto e percebe-se naquele rosto tudo aquilo que há para perceber. Mas percebe-se também tudo aquilo que nesse perceber ficará sempre, adiado e definitivamente por perceber. Desde logo, Eduardo Prato Coelho identifica o cinema desta realizadora como um mover de olhos que nos fita do interior da própria distância. Deste cinema ficam sobretudo, e é aí que tudo bate certo, imagens. Não as imagens que passam, distraídas, mas as imagens que nos entram pelos olhos dentro, até ao fundo negro do que ainda não sabemos. Sabemos que o cinema, tal como as outras artes, precisa de ser objeto de um comentário, se não deixar de haver cinema. E aquilo que é dito e mostrado por Trésio Vila Verde ou por outro qualquer realizador é o sempre essencialmente a partir de uma resposta sobre um reconhecimento, um desloberamento. Portanto, a relação imediata com o essencial de poesia do cinema de Trésio Vila Verde nem sempre se compadece facilmente com as elaboradas máquinas da crítica, ou seja, é um cinema que dificilmente se dá à análise analíticamente. A sua compreensão é mais feita do entendimento corpo a corpo, o corpo do filme, o nosso corpo. No entanto, Eduardo Prato Coelho nos textos que escreveu sobre os filmes da Trésio Vila Verde parece desafiar os limites com que o comentário e o crítico pode alcançar, ao ter posto por palavras tantas impressões difíceis de traduzir que este cinema suscita. E se de facto houve alguém em Portugal que deu uma resposta e que deu-me sim a este cinema, foi sem dúvida Eduardo Prato Coelho. Creio que o mais penetrante que nos escreveu sobre o cinema português foi talvez esse seu olhar desafiante e agudo sobre o cinema da Trésio Vila Verde. E vou ler agora um excerto sobre o que escreveu sobre o filme Os Três Irmãos. Em Trésio Vila Verde, o melodrama tratado e conduzido com uma impressionante e vertiginosa violência é outra coisa, essencialmente um fator de desrealização, um excesso que só pode ser vivido pela protagonista como uma alucinação, uma sílope, uma interminável queda no fantástico. Por isso, também seria absurdo falarmos num realismo de tipo social. É claro que podemos e provavelmente devemos considerar este magnífico filme como uma metáfora de uma terrível incapacidade para estar num mundo tal como ele é, para o aceitar na sua insuportável violência da sua normalidade. Arrisquemos uma fórmula. O seu horizonte é o da desconcertação social irredutível, sem remédio ou consumo. Por outras palavras, Trésio Vila Verde parte de uma espécie de utopia que nos restitui do universo mágico da infância, as cerimónias infinitas de uma fidelidade essencial em que não havia distância nem reserva, em que tudo formava um só corpo de afetos e razões, o nosso ego do amor absoluto. Os momentos mais deslumbrantes do seu filme são apenas aqueles em que nos é atirada à cara a feroz de exigência disto mesmo. Mas Maria tem de viver num universo em que o nosso ego se desfaz e não sabe como fazê-lo. Faltam-lhe as regras, os códigos, as estratégias. Maria ignora o que faz a malha da sociedade, o sentido das boas distâncias. Ela percorre o muro em que de um lado está a magia perdida das fraternidades míticas e do outro vem o fantástico do universo excessivo e brutal. Na instabilidade da sua existência, Maria só tem uma saída, a queda, o desmaio, a desrealização absoluta. É por isso que este filme, inteiramente negro, é atravessado por uma espécie de túnel que é o túnel da sua luz interior, é dos homens caminhando na lua pela mão das crianças. Para filmar assim não basta saber fazer cinema ou saber ver cinema, é preciso gostar do cinema como se gosta da própria vida. Quanto citação. Incluí-lhe neste grupo de textos críticos de Eduardo Prato Coelho sobre um cinema mais no feminino, os textos que escreveu a propósito do cinema de António Reis e Margarida Cordeiro, que o maior também aqui falou, talvez por sentir que Eduardo Prato Coelho através da obra destes dois cineastas não vai ao encontro do referido Coração Selvagem de uma poesia mais alucinada por si tanto estimada. Sobre os filmes Traz os Montes e Ana escreveu os mais justos harmoniosos textos assinalando um discurso-filme que é em si mesmo uma procura de contato com uma integridade que engloba a totalidade da vida onde todas as ordens têm alguma relação e uma organicidade. Portanto, um discurso-filme que se move a partir de um instinto feminino, diria, de proximidade e confiança nos aspectos mais elementares da existência. Sobre o filme escreveu Eduardo Prato Coelho segundo as palavras Traz os Montes e Ana constituem uma espécie de território solitário no interior do cinema contemporâneo e assumem essa condição num gesto enredado de modéstia e de orgulho. Ana é um filme mais discutido que Traz os Montes e ao mesmo tempo mais ambicioso. Com Ana a metafísica que anteriormente passava em contrabando é agora o campo único de exploração. Partindo do movimento compartilhado para ir à descoberta do homem português António Reis e Margarida Martins Cordeiro o desembolcam como uma espécie de música que tem por único intuito cantar o homem geral. A sua relação com a terra é a sua relação com o crescimento e a morte. O espectador suspenso da força íntima de cada sequência dificilmente consegue intervir qualquer trama narrativa. Pelo contrário a única forma de entrar neste filme é olhar cada imagem como se à transparência nela viessem escrever a fórmula explicativa do mistério das coisas. Alguns de anos estamos perante um filme poético mas a poesia é aqui ainda uma metáfora. Ana é a poesia a imagem pesada maciça telúrica da poesia mas a poesia é Ana esta reversibilidade é o que constitui o ponto fundamental não há cifra a encontrar não há mistério a dissipar há apenas a evidência de que tudo está em tudo de que a poesia está em Ana de que Ana está na poesia de que Barre está no Pinheiro de que o Mercúrio ou a Luz estão em Rilke e por conseguinte qualquer tentativa de explicação qualquer hermenêutica redutora qualquer chave dos sonhos qualquer psicoanálise do espaço são ainda mutilações de uma realidade que apenas se sustenta no canto do seu interminável balanceamento cada plano deste filme é apenas o eixo provisório dessa reversibilidade enfim enfim muito fica por recordar do que de extraordinário há de parte quando a gente do descobrir que devem dar tornar mais próximo deste nosso cinema fica-nos de relembrar este certo o seu gosto em passar aos outros a partilha de um rombo de uma descoberta fica-nos ainda a sua paixão por um certo cinema português um cinema capaz de uma obstinação invulgar mais interior mais alucinado mais dominante da poesia e um cinema que nas suas palavras aqui já disse pelo João ou do Mário Gril se desloca incessantemente para o espaço e uma outra coisa e que nesse devir-se equilíbrio e precipita faça mais ao corpo de si mesmo para terminar sinto-o novamente portanto a pessoa morreu cedo mas morrer é só não ser visto e a pessoa é cada vez mais visto e unido por esse mundo fora assim ganha sentido este coloque em encontro dando a ler e a ver Eduardo Paracoa muito obrigada